Olá, chicos, que tal? Olá, galera, são como as 7h e, bom, hoje em dia vamos fazer um recuperando meu físico, já lhe mencionado antes, agora vamos para o pré-entreno, me vou primeiro arreglar e tudo, porque agora minha cara está horrível, e já iniciamos com a morning routine, bom, provavelmente vocês vão pensar que eu uso tudo isso, mas não, normalmente o que está ali é da minha irmã, eu só utilizo essas três coisas, homens, bom... Bom, galera, agora vamos treinar, esse é o pré-workout, o pré-entreno, é simplesmente cafezinho, cafezinho e, bom, a toa de goku. Bom, enquanto espero que esse canal tenha prosperidade, que vou bem, que tenha apoio e, bom, espero Espero também gostar desse vídeo, vou tratar de editar de uma forma divertida e, bom, isso... Não vou desayunar porque hoje eu vou comer algo importante com bastante calorias E não quero me passar dos carboidratos, grases e tudo isso, não vou engordar Porque a questão acaba de recuperar o músculo que perdí nesse tempo em que não he ido ao gimnasio Ou não he feito calistenia ou não he treinado perna por estar fazendo meus trabalhos na universidade Porque sim, eu noto uma redução de meu músculo e quero recuperá-lo, vamos ver se neste mês recupero E, bom, agora, o que eu vou fazer vai consistir em empurro Vou fazer este... treinamento, tríceps, homens e, bom... Eu queria fazer isso com calistenia, mas não posso porque já estou lisonado Mas pelo menos já me permitiu voltar a fazer planchas, fazendo o suelo as planchas de toda a vida, as push-ups E, este... bom, vou dar a extensão de tríceps e elevações laterais e planchas, obviamente Não posso ter muito empurro por minha lesão, mas, bom, a nada... Também já levava como duas semanas fazendo esses exercícios de extensão e de homens Mas depois eu deixei fazer por temas da universidade... Não é que não me faltasse tempo, mas é que... A energia está com muito pouca energia A energia do meio A energia do meio Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.